Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 músicas favoritas do momento onde eu vou falar pra vocês as músicas que eu mais estou escutando no momento eu já fiz um vídeo desse, inclusive se você não viu eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá bom? e eu vi que vocês gostaram bastante, teve várias visualizações, vocês clicaram muito no gostei, comentaram inclusive pediram pra eu não cantar da próxima vez e dessa vez eu estou aqui e eu não vou cantar, tá bom? eu quero que fique um vídeo bem curtinho, eu só vou falar mesmo das músicas que eu mais estou escutando, tá bom? então bora começar, eu vou começar falando de Wildest Dreams da Taylor Swift a Taylor ela vem numa série de músicas assim, arrasando muito o que ela lançou Shake It Off, depois Blank Space, Bad Blood e agora Wildest Dreams eu estou amando a Taylor Swift, é a minha cantora favorita do momento sem sombra de dúvidas e sério gente, o clipe, a música é muito perfeito é uma música mais calma comparada às outras que ela já havia lançado mas eu amei do mesmo jeito e é uma música que eu super estou escutando e gente, o nome das músicas eu vou deixar aqui embaixo, tá? no box de descrição e os videoclipes vocês entram lá no blog, no post do blog que eu vou deixar tudo lá listadinho, tá bom? a próxima música que eu estou muito viciada é Cheerleader da OMI enfim, eu não sei como se fala essa banda tanto é que eu acho que foi a primeira música deles que estourou, eu nunca tinha escutado mas é o tipo de música que eu só sei o refrão a música toda eu não sei, mas quando chega no refrão eu sei cantar e é o tipo de música que está fixada na minha cabeça sabe aquele tipo de música que você acorda cantando e dorme cantando? então, eu estou até querendo parar de escutar eu estou até querendo parar de escutar Cheerleader porque sério, eu fico muito viciada e nossa, é até ruim essas músicas de clássico que pregam na nossa mente eu acho que está todo mundo cantando Cheerleader se você nunca ouviu, então vale a pena entrar a próxima música que eu estou escutando muito é What Do You Mean do Justin Bieber, gente Justin Bieber is back Justin Bieber está ativa depois do show que ele fez lá no VMA ele arrasou, gente, sim, eu estou gostando aí das músicas do Justin What Do You Mean foi uma música que na primeira vez que eu escutei eu falei tipo, musiquinha razoável mas eu fui escutando e agora que eu sei a letra eu fico cantando toda hora também e é uma música que eu super amei o videoclipe eu achei meio, né, meio sem sentido mas a música em si eu gostei muito, muito, muito e eu acho que Justin Bieber está arrasando a próxima música também é do Justin Bieber só que foi uma participação dele em uma música junto com o DJ que é Where Are You Now, tá bom? então é do Justin Bieber com o DJ que eu não sei o nome direito mas enfim, é uma música super legal, é bem remixada o toquinho dela é super bom, fica tipo pregado na sua cabeça também e é uma, tem pouca letra, mas vai mais do ritmo, né já que a música é do DJ e entra com a participação do Justin Bieber mas é super legal, eu estou viciada agora eu sei que já lançou faz um tempinho mas agora só que eu fui pegar porque eu estou nessa vibe agora do Justin Bieber, né pesquisando coisa dele, What Do You Mean então Where Are You Now entrou nessa playlist e você ainda não ouviu, vale a pena escutar e por último, Linong, agora sim é do DJ Snake que é aquele que fez Turn Down For What ele lançou essa Linong junto com um outro DJ que se chama Major Laser não sei se fala assim mas é Linong, com certeza você já escutou tá tipo muito em alta e todo mundo tá cantando e sim, é uma música super legal o videoclipe é meio doidão mas a música em si é ótima e eu super recomendo pra vocês e gente, essas foram as 5 músicas que eu mais estou escutando meu top 5 de músicas do momento e eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram, clica no gostei não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nada, tá bom? e é isso gente, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos e se vocês gostam desse tipo de vídeo de playlist e tal porque eu posso fazer a cada 15 dias aqui no canal porque como eu falei eu mudo muito de gosto de músicas mas é isso gente um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau